Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Linda, que hoje tem os brincos combinando com seus olhos azuis. Muito obrigada Anonymous, olha só, eu começo muito bem o programa hoje, né? Obrigada, muito obrigada. Merece, merece. E nós temos aqui uma contradição, este bolo briga com este. E este briga com aquele. E este briga com aquele. Pois é, mas a vida é feita, né? De contradições, de desafios, né? Exato. E aqui a gente vai ter a possibilidade de ver duas formas da preparação de um bolo. Você que está em casa e de repente gosta de preparar um bolinho, você vai ter duas sugestões aqui que valem ouro. E que agradam, que agradam, essas sugestões aqui agradam a todos, porque o bolo da feira. O bolo da feira. É aquele bolo que se faz com frutas, né? Exato. Com pouquíssimo açúcar, enfim, é um bolo mais... Saudável. Saudável, mais magrinho, né? Mais magrinho. E aqui, para quem gosta daquele bolo, assim, bem bolo da vovó mesmo, aquele bolo que a vovó fazia. É um bolo da vovó esse aqui. Isso. Que é um bolo que é com nata, com açúcar e ainda leva aqui uma cobertura de mousse de limão com raspas de limão. Porque no tempo da vovó, açúcar, gordura, nada disso fazia mal. Aí agora, eu acho que foi alguma lei que veio depois. Eu acho que na verdade, na verdade, na época lá da vovó, lá atrás, as pessoas comiam um pouco menos. Sim. Acho que comiam todas as coisas que nós temos hoje em dia, mas era menos, né? Aquela coisa assim, ah, tomou o café da manhã, almoçou, jantou. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem esses hábitos, assim, de estar comendo toda hora, de estar beliscando. As coisas estão mais ao nosso alcance, né, Anônimos? Não, e depois, eu acho que havia, assim, mais determinante. O café da manhã, bem cedo. Isso. Um lanchinho no meio da manhã. Almoço, um lanchinho no meio da tarde e uma janta. Cedo. Bem espaçada. Isso, isso, é. E as pessoas se movimentavam mais também. Mais, exatamente. Hoje nós estamos muito mais parados, muito mais no computador, enfim. Mas vamos lá. Aqui temos, então, para os dois gostos, né? Já tivemos um momento filosófico no programa. Agora vamos para o momento, o momento pra valer. Isso, o momento do trabalho. Do trabalho. Vamos começar a trabalhar. Começando pelo bolo da feira. Ingredientes. Quatro ovos. Duas bananas. Duas maçãs. Um terço de um limão. Uma xícara das de chá de açúcar mascavo. Meia xícara de óleo. Uma xícara das de cafezinho de uva passa pretas. Uma colher das de chá de bicarbonato de sódio. Uma colher das de sopa de fermento químico. Três xícaras e meia das de chá de farelo de aveia. Uma colher das de chá de canela em pó. Açúcar e canela para polvilhar. O início de tudo é o liquidificador, né, Anônimos? É! O que eu levaria para uma ilha deserta. Então tá. Se tivesse que escolher algum objeto no liquidificador. Tudo contigo. Bom, começamos, então, com os ovos. Os ovos. Tá. Aqui. As passas. As passas. Que nós falamos em passas pretas, mas podemos botar as brancas, podemos botar a preta, podemos botar a misturada. Aqui a gente tá colocando um pouquinho de preta e um pouquinho de branca, tá? E aqui? O azeite. O azeite. E, como se não bastasse... O açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Tem uma colherinha, né? Uma colherinha. Fiquei em dúvida agora. Não, não. Não, não. Não, não. Aprovado? Excelente. Tá. Bom, temos aqui esses ingredientes, que são os ingredientes mais úmidos, né? Vamos acrescentar, pra dar um toque cítrico, um terço de um limão. Assim, com casca e tudo. Com casca e tudo. A casca é ouro. Ela dá um gostinho muito especial. Exatamente. Vamos acrescentar duas bananas. Vamos acrescentar duas bananas. Só tirar a casca. Duas bananas. E nós precisamos de duas maçãs. Eu tenho uma maçã aqui, grande, e peguei duas pequenas pra completar. Enquanto isso, olha só o Nath King Kohl. Isso aí, ainda bem que eu tomei meu remédio pra... de cardíaco. Ah, é? É, porque senão o Nath King Kohl é... Muita emoção. Olha aí. Muita emoção. Grande o Nath King Kohl. Sobe o som, maestro. Só estamos eliminando aqui, realmente, as sementes, né? Porque a maçã, ela vai com casca e tudo. Com casca e tudo. Isso é uma coisa que é um tipo de preconceito que às vezes existe. Tem que tirar a casca, tem que tirar a casca. A única... que eu me lembro, assim, fruta que eu tiro a casca é a laranja. Pois é. Eu já tentei uma vez comer a laranja com casca. Aí, eu era pequeno, quase tiveram que me levar pro pronto-socorro. Mas aqui, se a gente quiser colocar uma laranja nesse bolo, certamente a gente coloca com casca. Lava bem e coloca ela inteira, tá? Assim como a gente fez com o limão, né? Exatamente. E esse bolo, ele é da feira, por quê? Porque vai na feira... Vamos cortar um pedacinho, peraí. Sim, sim. Vai na feira, né? E o que tiver de melhor, traz. Tem que ter sempre a banana, né? Porque a banana dá a consistência da massa. Porque às vezes chega... tem um determinado ingrediente que tá em oferta. Entende? Então pode valorizar esse, o outro tá mais caro. Esse detalhe aí é... Olha aí. Vamos começar a bater porque já tá enchendo. Olha só. É uma primeira batidinha e vamos cortar a última maçã aqui. Esse liquidificador... Ele é potente. Ele é muito potente. Isso aí é muito interessante da pessoa se preocupar em ter equipamentos de qualidade, né? Aqui não temos coisas muito duras também pra bater, né? São coisas simples, assim. São coisas que vão ficar muito tempo, né? Isso é que... Às vezes o preço é um pouquinho salgado, assim. Mas vale a pena, né? Mas são coisas que vão se prolongar. Você que gosta de estar todo dia na cozinha, onde prepara coisas que são muito mais baratas do que se fossem compradas. Ah, sem dúvida. Tudo bem misturado, ó. Ah, bem misturado. E com um perfume irresistível. Ai, a banana como ela é acentuada, né? Ela entra, mas ela fica turbinada pelos outros. É. E o legal aqui é usar banana madurinha também, né? Sim. Tá mais docinha. Aquela banana que às vezes já tá no cadafalso. Isso, que ninguém quer mais comer. Ninguém quer mais comer. Essa é espetacular. Aqui. Tirar bem aqui, ó. Aqui não se desperdiça nada. Olha só. Olha a consistência que ficou, ó. Isso. Agora vamos acrescentar... Isso. O farelo de aveia. Aqui nós estamos usando farelo de aveia e aveia. O que tiver em casa, tá? Pode ser a aveia mais grossa, a aveia mais fina, o farelo de aveia, né? Temos também a canela em pó. Canela em pó, que já vai ser. Temos aqui o fermento de bolo. Ah, fermento... E o bicarbonato de sódio, tá? Porque esse bolo, ele merece fermento e bicarbonato. E bicarbonato. São duas modalidades de fermento, né? E aí, agora, Anônimos, vamos mexendo. Vamos mexendo aqui. Já vou recolhendo aqui, que é a luta contra a bagunça. Olha que espetáculo. E ainda mexendo com o Frank Sinatra, hein? Aqui a nossa cobertura. Olha aqui, esses dias eu recebi uma observação do nosso telespectador, que eu recebo com uma medalha. É impressionante, vocês não sujam a cozinha, não fica saltando coisa pra tudo que é lado. A gente vai cuidando, né, Anônimos? Claro, gente. Isso aqui, se eu fizer aqui assim, ó, já ali, ó. Exato. Dá um exemplo prático ali. Então, cuidado. É isso aí. A gente exemplifica. E aqui tá bem misturado, hein? Exato. É uma massa boa de fazer, ela fica bem leve, né? Ah, que massa bonita, ó. É, uma massa bem leve. Olha só que espetáculo. Aí temos uma forma já untada e enfarinhada, né? Uma forma de fundo removível pra facilitar. Também, se não tiver, não tem problema nenhum. Ele desenforma super bem. Tá. E agora... Olha que... Olha que massa legal. Uma massa bem... Que massa boa. Fluida. Deixa eu tirar daqui. Vamos levar. Vamos levar. Olha só. Olha só. Olha só. Já estou olhando muito longe. Estou vendo, assim, fumegar essa preparação maravilhosa. Vamos dar uma batidinha aqui. E forno pré-aquecido, mais ou menos 45 minutos, 180 graus. Quando colocar o palitinho e estiver sequinho, ele tá prontinho. Perfeito. Vamos ao forno? Vamos ao forno. Direto, sem escalas. Tudo contigo. Então, o bolo da feira está no forno. E agora, o que nós temos, anônimos? A nossa próxima atração é o bolo da vovó. Ingredientes. Quatro ovos, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, 150 gramas de nata, uma colher das de sopa de fermento. São aqueles ingredientes simples que nós temos em casa, geralmente. Tá tudo aqui. O bolo da vovó é um bolo bem diferente do bolo da feira, né? É. Mas tem o seu valor, né? Porque ele tem um outro ingrediente aqui, secreto, que é o amor. O amor das vovós. É isso aí. E nós ainda vamos finalizar ele com um mousse de limão por cima. Então, ele terá ainda aquele gostinho, né? Do limão que fica maravilhoso. O acidez. Maravilhoso. Bom, precisamos para começar esse bolo da vovó, a batedeira. Enquanto que no outro nós utilizamos o nosso liquidificador, aqui nós vamos na batedeira, né? A nossa amiga batedeira. Põe a amiga nisso, né? É. Não, vamos colocar somente o açúcar e os ovos. Então, ovos e o açúcar. Pode botar tudo junto. Está aí. E eu digo, vamos aqui na economia anônimos. Na economia da mão aqui, ó. Exatamente. E eu digo que a batedeira é nossa amiga porque, recordo da minha adolescência, que nós não tínhamos batedeira em casa, né? Ah, perfeito. Tínhamos só um liquidificador, muito simplinho, né? E o meu pai gosta muito de comer sagu com claras em neve. E aí, ele queria que eu fizesse as claras em neve. E aí, ali, ó. E aí, por isso que tu... Não estou com tanto músculo, mas eu bati a clara em neve. Muita clara em neve. E aqui nós temos a nossa amiga batedeira que faz esse trabalho maravilhoso por nós, né? Então, vamos respeitá-la. E essa história iluminante serve para quem, eventualmente, não tem uma batedeira em casa. Segue esse bom exemplo aqui. Vai pegar um bom prato lá e um fuê, né? Aquele utensílio aqui, ó. Que está também acesso de todos e vai bater muito e vai conseguir chegar aqui no estágio que a gente precisa para esse bolo. Vai ficar o resultado, vai ter um gostinho de vitória. É verdade. Até porque a vovó, geralmente, a vovó lá atrás também não tinha batedeira. É isso aí. Bom, então, açúcar e ovos aqui, vamos levar para bater. Vamos lá. Enquanto isso, olha só quem chegou de repente. Chegou chegando. Chef Baker. Ao fundo. Olha isso aí, ao fundo é uma maravilha. Leve, leve, leve. Leve como o nosso bolo da vovó. É isso aí. Bom, aqui nós precisamos de um bom tempo para a batedeira fazer o seu trabalho, tá? Perfeito. Então, eu vou ligar a batedeira e eu acho que nós temos que chamar daí um reloginho, né? Exatamente. Então, Cleiton, chama o reloginho. Voltando do reloginho, a batedeira fez o seu trabalho, de maneira magnífica. Olha aqui. Temos um creme, né? Bem levinho. Cresceu bastante. Olha só. Tá? Bom. E essa tua habilidade que tu relatasse nas tuas memórias de bater? É a mesma coisa que a batedeira? Eu acho que eu ia ficar um bom tempo aqui, mas ia ficar legal. Exatamente. Ia ficar. Vamos lá. Eu vejo que tu olha para aquela batedeira com um ar, assim, de concorrência. É. Mas eu amo ela. Eu cuido dela. Tu com o braço já fizesse melhor. Isso. Mas eu cuido muito dela. A gente tem que cuidar bastante dos utensílios domésticos, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sempre guardar muito bem, limpinho, deixar sempre bem acomodado, porque eles nos acompanham por muito tempo, se forem bem cuidados. São amigos que nós temos em casa. Exatamente. Bom, nós vamos agora, então, peneirar a farinha. Então, coloca aqui. Vamos lá. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava peneirando. Já pode colocar o fermento aqui, Anônimos. Olha aí o fermentinho. Não vai. Isso. Chega a sair uma poeirinha. Uma poeirinha, é isso aí. Olha só. Também a nata, né? A gordura desse bolo da vovó é a nata. Quando se fala em gordura, a gordura... Claro que o excesso, como tudo na vida. E esse aí, nós temos que mexer muito delicadamente. É. Assim. Bem. E agregando. Exatamente, assim, ó. Isso aí. É com uma valsa ao fundo, assim. Isso. É assim que tem que ser agregando. Aí mistura bem a farinha com a nata, o fermento e aquele creme de ovos com açúcar. Hum! Que delícia, né? Que delícia. Que massa gostosa também de misturar, né? De trabalhar, é uma maravilha, porque a gente vai, ó... Isso vai vir lá vindo o fundo, pra incorporando... Isso. Tudo aos poucos. Exatamente. Espetacular. Tem aqueles tipos de bolo que a gente precisa bater muito a massa. Tem um bolo que a gente só mistura. E tem um bolo que a gente, né, traz com leveza, que é esse aqui. A leveza, né, de... A gente vê que puxa lá de baixo e traz pra cima. Exato. Puxa de baixo. Isso aí. Trabalho, primeiro foi com a batedeira, agora é com a Anonymous. A batedeira. Eu estou à disposição, depois eu vou deixar meu cartão aí. Substituo, batedeiras. Minha ação. Tá certo. E temos aqui uma forma diferente, né? Pra lembrar o bolo da vovó de antigamente. Aquela forma cheia de gomos. Olha aí. Né? Também bem untada e bem enfarinhada. Quem não quiser fazer aqui, pode fazer numa forma, com furo no meio, uma forma redonda, quadrada. Aí é o que tiver, o utensílio que tiver em casa. Ok? E aí, Anonymous? Deixa eu só... Eu não posso ter uma massa de bolo e não dar uma mexidinha aqui, né? Claro, perfeito. Exatamente. Tá perfeita, tá? Maravilhosa. Vamos para a forma. Essas palmas eu dedico a doutora. Salva de palmas. O Anonymous que finalizou a nossa massa aqui. Tá maravilhosa. Vamos lá. Sempre cuidando pra não sujar muita coisa. Pronto. Então, vamos para a forma. Aqui tá firme, a base tá firme. Todos os segredos bem explicadinhos. Só coisas boas nessa massa. Esse bolo é aquele que dá aquele cheirinho na cozinha, né? Perfuma toda a cozinha. Ah, impressionante. Agora nós vamos colocar um paninho aqui, pra dar uma batidinha, né? E daí a massa, ela vai bem pro lugar, né, Anonymous? É verdade. Essa aí é o famoso sistema noroeguíde. É o sistema que sempre dá certo. Sempre dá certo. Bom, massa aqui, precisamos agora do forno também, né? Exato. Forno médio, pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 30, 35 minutos. Cada um cuida lá do seu forno, né? Cada um sabe o forno que tem. Exatamente. O bolo da feira já tá no forno. Agora vamos levar esse aqui e vamos chamar o intervalo, né? Exatamente. Enquanto o forno faz o seu trabalho, né? Então é isso aí. Enquanto o forno faz o seu trabalho, intervalo. Voltaremos! E aí, meu amigo, minha amiga, está gostando da receita de hoje? Tenho certeza que você é um colecionador de receitas gostosas. Assim como eu. Mas se tem algo que não tem uma receita exata, é para a nossa felicidade. Não é mesmo? Mas uma coisa é certa. Para você chegar no melhor ponto dela, é preciso saúde. E é por isso que a IBCM está aqui conosco. O plano de saúde da IBCM, assim como um belo prato, foi preparado especialmente para os servidores públicos municipais e estaduais. Ele conta com diversas especialidades médicas, terapias, fisioterapia e odontologia, com unidades próprias e ampla rede credenciada. A IBCM tem mais de 90 anos cuidando as famílias gaúchas. E sabe qual a cereja do bolo? Com a IBCM você não tem coparticipação. E o valor não muda conforme a idade. O resultado de você cuidar da sua saúde é, sem dúvida, chegar bem pertinho daquela felicidade que falamos lá no início. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com o mesmo carinho que você prepara as suas receitas. Chama a IBCM no WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, que logo eles retornarão a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Oi pessoal, quero dividir com vocês uma facilidade que o Banrisul oferece. Quem é cliente, conta com a rede Saque e Pague e a rede Banco 24 Horas, para realizar os serviços bancários. São milhares de caixas eletrônicos à disposição, sabiam? Além dos serviços básicos, como sacar dinheiro e conferir o extrato, vejam só tudo que a gente pode fazer nas redes parceiras. Na Saque e Pague, dá para depositar dinheiro sem precisar de envelope. E o dinheiro entra na hora, viu? Ativar o cartão da conta corrente, fazer transferência entre contas do Banrisul e muito mais. E o melhor, sem pagar nada a mais por isso. No Banco 24 Horas, dá para trocar a senha do cartão de crédito, ativar o cartão da conta corrente e ver o saldo. Confira as regras de uso e todos os serviços disponíveis acessando banrisul.com.br barra autoatendimento. Voltando do intervalo, estamos com tudo pronto para a hora do sacrifício. Chega a hora do sacrifício. E olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O bolo da feira, que é um bolo com frutas, várias frutas que nós colocamos. E aqui o bolo da vovó. Que tem um segredo, que é um segredo da doutora Linda. Maestro, os tambores, porque a doutora Linda vai contar agora um segredo para todos nós. É um dos segredos mais simples que tem, né? Fazer esse mousse de limão para colocar sobre o bolo da vovó e dar um sabor espetacular. Com muito limão, né? É. Não subestime o seu mousse de limão. Que, inclusive, já temos propostas da Argentina, Uruguai, Suíça, querendo comprar a receita da doutora Linda. O Anônimos é muito querido. Durante o intervalo, eu bati meia lata de leite condensado, com suco de metade de um limão, que tinha bastante caldo. Um pratinho, uma colherinha e ali, ó, olha ali na imagem, bate bem ligeirinho e ele logo pega o ponto. Ele logo fica bem firme. Tanto é que ele aqui, ó, chega a ter dificuldade para escorrer sobre o bolo. Não, inclusive, essa mistura do ácido com o doce. Nossa, não tem melhor, né? É tipo caipirinha, né? Caipirinha, né? É isso aí. Mas vamos lá, vamos degustar essas delícias? Vamos degustar essas delícias. Acho que nós precisamos provar os dois, né, Anônimos? Os dois, claro, claro. Temos que dar uma impressão aqui para os que nos acompanham saberem. Vamos dar uma análise de cada um. Olha só que beleza. Eu vou cortar fatias mais, assim, menores, né? Menores, é. Para a gente poder provar os dois, tá? Exatamente, exatamente. Olha que lindo que tá. Olha isso, ó. Que espetáculo. Perfeita a massa. Barbaridade, que maravilha. Massa que é pura fruta, né? É. Fruta, aveia, enfim. E aqui vamos com o... Deixa eu tirar ele aqui, já devolvo. Com o bolo da vovó. Olha só. Tem uma casquinha também. Essa casquinha. E essa massa maravilhosa. E vemos que tem esse creme por cima, que é o segredo da doutora Vinda, que nós acabamos de mostrar. Então, chega a hora do sacrifício. E temos para acompanhar um cafezinho, né? Um cafezinho, um cafezinho espetacular. São aqueles bolinhos que a gente tem para um lanchinho da tarde. Que delícia. O bolo da vovó. E o mousse de limão. Com bastante limão. Que delícia, né? Barbaridade. E agora vamos para o bolo da feira. Está demais, está demais. Mistura de todas as frutas. Que delícia. Um açúcar de confeiteiro por cima. Quem gosta pode botar um pouquinho de açúcar com canela. Enfim. Esses dois estão espetaculares. Espetaculares. Eu gosto de quartinha dos dois, um pouquinho de um, um pouquinho do outro. E como eles funcionam bem juntos. Perfeito também. Esse é o detalhe, né? Mas necessariamente não precisa fazer os dois em casa. Não. Pode fazer um hoje, outro amanhã. Fazer um hoje e outro amanhã. Mas e agora, Anônimos? Eu quero saber, para brindar aqui esse programa maravilhoso, esses dois bolos que nós estamos fazendo. O que que tu tens para me dizer? De Paulo Mendes Campos, em homenagem a um grande explorador. Se, meu filho, se acaso chegares a uma campina de horizontes arqueados, não te intimide o uivo do lobo, o bramido do tigre. Meu filho, se acaso viveres em um mundo injusto e triste, como este em que vivo, faz um filho para que ele, num tempo mais longo e mais justo, possa redimir. Muito obrigada. Que coisa mais linda. Que finalização tão nobre, né? É isso aí. Muito obrigada. Não poderia ser diferente para o Paulo Mendes Campos. Bom, agora nós temos trabalho pela frente, né? É verdade. Até porque eu estou vendo aquela pequenininha lá atrás, com aquele molho fabuloso, né? Que nós vamos ter que enfrentar. De limão com leite condensado. Bom, o que mais que nós podemos dizer? Voltaremos!